Vai aquecendo, vem aquecendo, vai aquecendo, é o pique novo, vai, vai aquecendo, vem aquecendo, vai aquecendo, vem aquecendo, assim, assim Bola fora, bola dentro, aquecendo, vai aquecendo, vem aquecendo, aquecendo, vai aquecendo, vem aquecendo, pra mulher eu vou mandar sequência do firula dentro Bola fora, bola dentro, bola fora, bola dentro, bola fora, bola dentro, bola dentro, bola fora, bola dentro, 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 bola dentro Só vou te arraixar pro peco e vou te botar pra mamar Hoje eu não vou te machucar, tá? Hoje eu não vou te machucar, tá? Só vou te arraixar pro peco e vou te botar pra mamar Só vou te arraixar pro peco e vou te botar pra mamar Paranhe, mas tem barulho doidão Deve ser o Rick TDA na divulgação, né? Vai aquecendo, vem aquecendo, vai aquecendo É o pique novo, vai! Vai aquecendo, vem aquecendo, vai aquecendo, vem aquecendo Assim, assim, bola fora, bola de ano Aquecendo, vai aquecendo, vem aquecendo Aquecendo, vai aquecendo, vem aquecendo Pra mulher eu vou mandar sequência do filho lá dentro Paula fora, paula dentro Pua das senhoras tá querendo Paula fora, paula dentro Hoje eu não vou te machucar, tá? Tá, tá, hoje eu não vou te machucar, tá, tá Só vou te arraixar pro peco e vou te botar pra mamar Tchau, tchau, tchau